Fala rapaziada do canal Arara Bunny Fêmea, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais um vídeo de hoje, galera. Hoje eu estou mostrando para vocês aqui minha American Bunny Fêmea Pocket, tamanho pocket, galera. Essa cadeirinha aqui é uma produção nossa, ela já passou nos dois anos de idade. É uma cadeirinha muito bacana, que agora que ela está, vamos dizer que agora que ela esteja completa, galera. Nesses últimos meses eu notei uma diferença muito grande nela, uma diferença bem legal, quanto a ossatura dela, a gente aí vem acreditando que o cachorro quando tem um ano de idade e ele já está formado, já está completo e é aí que a gente se engana. Nessa raça aqui, tem cães aí que com um ano e meio ainda estão em evolução. Um exemplo disso daqui é essa cadeira aqui. Acredito que a partir de agora, se mudar, vai ser pouca coisa, mas é uma cadeira que eu acredito aí que já chegou no seu top, já não vai mudar muita coisa mais, galera. Então, é uma cadeira que eu notei, né, e achei muito legal trazer esse conteúdo para vocês. E ela aqui, quando teve, ela foi uma das menores cadeirinhas daniadas que teve, uma das mais, assim, que demorava mais para ganhar peso. A gente ficou, segurou, optou por segurar essa cadeira aqui para dar seguimento na nossa criação. E hoje, com dois anos de idade, eu vejo que foi uma ótima escolha que eu fiz. A cadeira aí me surpreendeu, até cheguei a desacreditar algumas vezes da minha escolha que eu tinha feito, mas agora, com ela nessa formação, eu vi que realmente me agrada, me surpreendeu mesmo. Uma cadeira aqui para uma fêmea, ela tem uma boca enorme, galera, bem legal. Isso daqui eu admiro muito na expressão dessa cadeira. Tem uma cabeça bem forte, qualquer um que olha já observa logo, chega a confundir com alguns mais. Ela tem os tops bem marcados, cabeça aqui bem funda, tem uma frente bem forte também, a traseira muito legal, que ela herdou aí da mãe, uma cadeira que a gente comprou aí, que ela imprimiu bastante dessas características nos filhotes, galera. Então, é uma cadeira aí que eu acho que vale a pena mostrar para vocês. Tem um pessoal aí que está chegando aí, às vezes por moda ou algo assim, não gosta tanto dos pockets. Acha que o American Bunny agora, do momento, é só o micro. Realmente, o micro vem ganhando muito espaço na criação, bastante gente aí tem se voltado para o lado do micro, mas eu acho que qualquer um ficaria bastante satisfeito com uma cadeirinha aqui nesse nível, uma cadeirinha nesse padrão. Essa daqui é uma das primeiras produções nossas. Nós já estamos na criação aí profissional, já tem cerca de quatro anos. É um trabalho que ele é lento, demorado. A gente vem cada dia correndo atrás disso daqui. Cada dia a gente planejando. Tem coisas que não dá certo, aí demora mais um ciclo para se realizar. Então, criação é assim, tem coisas que são demoradas, mas é tudo coisa que acarreta aí para o nosso conhecimento. A gente ganha um, cada dia que passa, a gente vai aumentando os nossos conhecimentos, né? E voltando a falar aí do padrão pocket, eu acho que foi o padrão que marcou bastante o Brasil. O micro está chegando agora, mas por muito tempo foi o mais querido dos American Buns. E é um padrão que eu admiro bastante também. Porém, até eu mesmo estou começando a voltar um tanto para o lado do micro, mas não vou abandonar os meus pockets, que eu gosto muito. Mas o Pops é um padrão que intimida. É o que marca, para mim, na minha concepção, é o que marca a raça American Buns, galera. É um cachorro bem robusto, com bastante postura e intimidador. Bastante intimidador, além de ser muito nosso, mas ele impõe respeito. Somente pelo que nós, somente do olhar para o animal, ele já impõe respeito. Essa daqui eu vou estar levantando ela aqui, galera, para vocês verem. É uma cadelinha bem harmônica ela. Não é nada exagerado, é uma cadela harmônica. É bem proporcional. A frente, o tamanho da cabeça, a traseira. É uma cadela bem atlética, bem ativa. Tem um pessoal aí que gosta dos cães mais pesados, eu também gosto. Mas eu acho que quando nós encontramos um cão que ele seja proporcional, que ele seja um cão que tenha harmonia, tanto no volume de cabeça, volume de traseira, de peitoral, independente do peso dele, é algo que chama a atenção de nós. É uma cadela muito correta, muito excelente, galera. Eu gosto bastante disso daqui. E hoje nós estamos vivendo uma época que está se falando muito do exótico, de raças novas. Eu aqui sempre registrei meus cães aí pela entidade IBC, mas o dia também que eu ver que está indo para um lado totalmente contrário ao que foi o primeiro padrão de American Buddy, eu, se for por isso, nem preciso registrar os cães, porque a gente faz o que a gente gosta, a gente acredita no primeiro padrão, se toda hora ficar uma bagunça de mudar padrão, de mudar a raça, eu acho que vira uma bagunça. Mas acredito que não vai chegar a esse ponto aí. Então, a raça, além de tudo, está caminhando por um caminho bom, tem bons criadores que procuram a essência da raça, independente do tamanho do micro ou do pocket, e é isso daí que importa, entendeu? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês. Se você gostou e quer ver mais um pouquinho da nossa criação, a gente vai estar sempre mostrando os nossos animais para vocês. Confira nossos vídeos anteriores e acompanhe sempre os vídeos que nós estaremos postando aí. Se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, um forte abraço para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho